Ah, pacuzinho, pequenininho, mas é pacu. Pacus, o que são? Onde vivem? O que se alimentam? Como se reproduzem? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, criação de pacus. Bom, eu já tinha gravado esse vídeo, dentre outros vídeos a respeito de criaturas, porém eu tive um pequeno problema e eu perdi esses vídeos. Eu estava tentando recuperar, por isso que eu estava publicando outros vídeos, nada relacionado a tutoriais, que eu já tinha deixado a maioria preparado. Só que eu perdi e aí eu estou tendo que regravar de novo, tanto é que eu estou na atualização nova, estou regravando outra vez esses vídeos. Eu vou tentar fazer mais ou menos nos mesmos padrões que eu tinha deixado antes, mas infelizmente eu vou ter que refazer. Beleza? Vamos começar com o primeiro pacu, o pacu comum. Bom, dos três tipos de pacu, esse é o mais versátil. Ele tem uma faixa tolerável de temperatura de menos 20 graus até 60 graus de temperatura. Então você pode criar ele dentro de um tanque que a temperatura esteja entre menos 20 e 60 graus. O pacu come alga e excreta terra poluída. A quantidade de alga que ele come são 140 kg de alga por dia e ele vai excretar metade dessa alga em terra poluída. Ou seja, 70 kg de terra poluída ele vai produzir cada vez que ele comer os 140 kg de alga. Ele também produz aí uma taxa de decoração, mais 10 de decoração, num raio de um bloco. A decoração funciona da seguinte maneira. Quando você fala em raio, você está falando o círculo inteiro, tá? Então é um bloco em volta do pacu, tá vendo? Um bloco em volta dele, ele proporciona mais 10 de decoração. Qualquer bloco em torno dele, são mais 10 de decoração. No geral, pra todos os pacus, o espaço mínimo que eles precisam pra não ficar soturno são 8.000 kg d'água, tá? Então a cada 8 toneladas de água, você pode ter um pacu, tá? Menos que isso, eles vão ficar soturno. Então se não tiver pelo menos 8.000 kg de água pra cada um, 8 toneladas pra cada, eles ficam no estado de soturno, né? E produzem menos, aquele esqueminha de sempre. Lembrando que não adianta você querer colocar o pacu em um espaço de água comprimida de 8.000 kg, porque senão ele não vai se tornar noturno, né? Ele vai atingir o status aí de confinado, né? Que é praticamente a mesma coisa que o soturno. O animal não produz. Um outro ponto aí também que é importante frisar, a respeito dos pacus em geral, é que quando eles atingem, quando eles estão fora da água, eles permanecem felizes, tá? Estranhamente aí eles não morrem, tá? Eles não morrem de maneira alguma fora da água, tá? Eles só morrem de fome mesmo, tá? Mas é quase impossível de acontecer. Então, por exemplo, vou pegar esse pacu aqui, ó. Faminto, feliz, dócil e ocioso, ó. Tá vendo? Vou jogar ele pra fora do tanque aqui, ó. Vai começar a pular, ó, tá vendo? Ele aparece aqui como debatendo, tá? Mas todos os status dele permanecem, tá vendo? Ele continua feliz, ele continua... Ele só não vai botar o ovo, tá? Fora da água ele não vai botar o ovo. Mas ele mantém todos os status dele normalmente, tá vendo? Temperatura corporal, felicidade, ele não entra no estado de soturno quando ele tá fora da água. E isso você pode utilizar a seu favor, mas depois eu vou comentar a respeito disso. Tecnicamente, o pacu é a criatura mais fácil de ser domesticada no jogo, porque você não precisa de um fazendeiro pra domesticar o pacu. A única coisa que você precisa é já ter a pesquisa de pecuária, né? Pra liberar o alimentador de peixes, tá? E a partir do momento que você coloca um alimentador de peixes em qualquer lugar onde tem um pacu, por exemplo, você pega um ambiente de limo, que é onde os pacus se encontram, né? Dentro da água poluída, por exemplo. Você acha um ambiente desse aqui no jogo. Aí você coloca o seu alimentador de criatura lá. A partir do momento que você começa a colocar a alga aqui, o pacu, ele já vai começar a se alimentar. Ele tem uma taxa de mudança de selvageria, depois que ele come no alimentador, de menos 20%. Mas como ele tem um ganho de 5% de selvageria por turno, quer dizer que ele só vai diminuir 15% por ciclo, tá? Então em 6 ciclos aí você já vai ter um pacu já domesticado, tá? Aí a partir do momento que o pacu tá domesticado, enquanto ele estiver feliz dentro do cativeiro, aí ele não precisa mais nem estar se alimentando, tá? Mas enquanto ele estiver feliz e você tiver zerado a taxa dele de selvageria, ele tem uma reprodução impressionante aí de 67% por ciclo. Então a cada 2 ciclos aí você tem um ovo garantido, tá? Do pacu. Se ele estiver dócil, se ele estiver feliz, a cada 2 ciclos você vai ter um ovo de pacu. Isso, ou seja, né? Um ovo de pacu você faz muita comida, né? Mas isso é assunto pra outro vídeo, a parte da alimentação. Mas o mais importante aqui é frisar que o pacu, ele consegue produzir um ovo a cada 2 ciclos. Beleza? Bom, agora vamos pra parte talvez mais importante aí do vídeo, né? Talvez o que fez a maioria assistir até aqui, que é a parte da reprodução, tá? A reprodução do pacu, ao passo que ele é o mais fácil de ser domesticado, ele é o mais difícil, talvez, de você conseguir controlar o tipo de reprodução que você quer que ele tenha. Por quê? Porque o pacu, ele depende da temperatura corporal, tá? Pra poder se reproduzir aí e evoluir pra um pacu tropical, né? Ou pra um pacu das neves. Como isso funciona e a que taxa? Bom, a taxa, ela é meio que aleatória, tá? Mas o mais importante é você saber, ó, que nem, por exemplo, aqui tá escrito, ó, se você quiser um pacu tropical, a temperatura corporal dele tem que ser entre 35 e 80 graus. Se você quiser um pacu das neves, a temperatura corporal tem que ser entre menos 30 e 5 graus. O problema é que se o pacu chegar a menos 30, ele já tá morto, tá? Porque a temperatura limite do pacu é menos 20. Então, deixa pra lá esse menos 30. Talvez seja um erro aqui do próprio jogo. E como é que você vai fazer isso? Bom, é simples. O pacu tropical, ele só precisa estar acima de 35 graus pra ele já começar a aumentar a taxa dele de reprodução, daqui do pacu tropical. A que taxa isso é aumentado? Essa taxa, eu já tentei por várias vezes determinar, mas ela é meio que aleatória, tá? Ela é entre 135 segundos, ela aumenta 1%, entre 135 segundos e 230 segundos. Eu já obtive esses dois resultados, a taxa de aumento já. Então, pra ser mais preciso, por ciclo, você vai ter uma taxa de aumento aí, da chance de ter um ovo de pacu tropical ou de pacu das neves, de mais ou menos aí uns... de 3% a 5% por ciclo, tá? Eu tentei determinar essa taxa através da temperatura, se a temperatura fosse mais alta ou mais baixa da água, mas não importava, tá? O valor sempre era alterado de maneira aleatória. Então, o mais importante é que você saiba aí que se ele estiver dentro da temperatura alvo, que você quer o pacu tropical ou o pacu das neves, é que por ciclo você vai ter um aumento aí entre 3% e 5%, beleza? Bom, a taxa de incubação do ovo de pacu, ela é de 20% por ciclo, o que significa que em 5 ciclos o ovo vai eclodir, porém, com a serenada, essa taxa sobe pra 100%, tá? Então, a serenada aí gera mais 80% no ganho aí da incubação do ovo, e aí ele eclode em um ciclo, tá? O ovo do pacu. É bem rápido mesmo, você pode gerar pacu aí muito rápido na sua base, caso o seu principal pacu aí morra, né? O que tá gerando os ovos, rapidinho você pode repor aí ele. Eu não lembro se eu comentei nos episódios passados, mas é sempre importante frisar, a taxa de selvageria do ovo, ela é baseada na taxa de selvageria do animal que colocou o ovo, tá? Isso vale pra todas as criaturas. Então, se o animal que colocou o ovo, ele já estava dócil, já estava em cativeiro e tudo mais, então a taxa do ovo de selvageria vai ser de 0%, tá? Se ele estava em 50%, a taxa do ovo vai ser de 50%. O ovo com selvageria 0%, significa que ele vai nascer dócil já, tá? Esse pacu aqui, ele tem 0% de selvageria, isso significa que ele já vai nascer dócil, tá? Então, é... É mais viável aí você colocar ovos que estejam com 0% de selvageria, né? Que aí você evita o tempo de adaptação do animal, e aí ele já nasce dócil. Aí você só tem que aguardar os 5 ciclos, né? De todo animal, que é o tempo aí pra eles atingirem a fase adulta. Bom, o pacu tropical, ele mantém as mesmas características do... do pacu comum, tá? Com a única diferença aí na... no seu ambiente, né? Que ele resiste. Então, o pacu tropical, ele tem uma faixa tolerável aí de temperatura de 10 graus a 100 graus, tá? Então, se a temperatura corporal dele for abaixo de 10 graus, ele morre. E se for acima de 100 graus, ele morre também. O objetivo principal do pacu tropical, além dos ovos, é claro, né? Dos 3 pacus, o objetivo são os ovos. Mas, além disso, é que o pacu tropical, ele tem uma taxa de... de decoração de 25 num raio de 5 blocos, tá? Então, ele é ótimo pra você fazer uma decoração. Olha como é que fica o local onde tem... a diferença do local onde tem o pacu normal, né? Os outros pacus, pro pacu tropical. Ele gera aí 25 de decoração num raio de 5 blocos. Então, isso significa que a partir dele, tá? Contando 5 blocos, ele gera 25 de decoração. Bom, agora vamos aí pro nosso... tão cobiçado pacu das neves, né? Ele mantém as mesmas características dos outros pacus, tá? Alimentação, excreção... É... O que mais? É... O local, né? São 8 células também, do mesmo jeito, 8 blocos, né? 8 mil quilos de água. Ele mantém todas essas características. A única coisa que muda, também, como o pacu tropical, é a temperatura corporal, tá? Que é de menos 50 graus até 25 graus, tá? O único problema de você deixar o pacu das neves aí num ambiente que esteja acima de 5 graus é que vai começar a taxa dele de... aumentar a taxa dele de postura de ovo do pacu comum, tá? Então, o ideal é que o pacu esteja numa água que esteja pelo menos a 5 graus. Pra ele não começar a subir a chance de postura de ovos do pacu comum. Tá, mas por que que o pacu das neves ele é tão cobiçado? Ele é tão cobiçado por causa dessa taxa de conversão aqui que ele possui, ó. Ele consome água poluída e ele exala... Fora a alga, né? Que ele consome e a terra poluída que ele excreta, né? Ele consome água poluída 200 gramas por segundo e ele emite água potável, tá? Água limpa, beleza? Também a 200 gramas por segundo, beleza? Então isso quer dizer aí que em um ciclo um pacu das neves ele é capaz de produzir 120 quilos de água potável, tá? Sozinho, um pacu das neves ele produz 120 quilos em um ciclo de água potável sem parar, tá? Ele nunca para ele tá produzindo o tempo inteiro enquanto ele tá aqui dentro ele tá produzindo o tempo inteiro tá vendo ali, ó emitindo, ó, líquido ó, ó ele tá emitindo água potável o tempo inteiro é que aqui a temperatura da água poluída ela tá a menos 18 graus, né? Então toda vez que ele emite a água potável ela já sai congelada, né? Então um pacu só por exemplo ele é capaz de manter aí seis plantas do frio um pacu porque cada planta do frio precisa de 20 quilos de água pura então um pacu das neves ele é capaz de sustentar durante um ciclo inteiro seis trigo das neves tá? E se eu não me engano o fruto de seda também, né? Acho que é 20 quilos então um pacu das neves sozinho ele pode segurar uma plantação de seis trigo das neves esse é o ponto aí por trás do pacu então se você colocar um pacu das neves dentro da água poluída aí né? você vai tá convertendo o tempo inteiro água água poluída em água potável com um custo baixíssimo, né? você só vai gastar a alga, né? mas aí você coloca na balança e vê o que é melhor e a água vai tá saindo a mesma temperatura da água que ele tá convertendo então aqui ele tá convertendo água poluída a menos 18 graus beleza? a água potável vai sair a menos 18 graus então ela já sai congelada ok? é importante deixar bem claro que os pacus eles são criaturas extremamente resilientes talvez das criaturas no jogo provavelmente os pacus são as mais resistentes tá? se pegar por um exemplo aqui ó o pacu das neves aqui ó tá vendo? sobrevive em qualquer líquido o pacu ele é capaz de sobreviver em qualquer líquido desde que não atinja a temperatura né? que nem vamos ver esse aqui tá em hidrogênio líquido ó já já ele vai morrer porque provavelmente a temperatura dele tá vendo? a temperatura corporal dele baixando aqui ó se não atingir a temperatura corporal ao limite ele vai viver tranquilamente dentro do hidrogênio líquido tá? dentro do petróleo dentro do óleo dentro do cloro até mesmo dentro do magma só que dentro do magma a gente tem que colocar um pacu tropical né? pra ser pra durar um pouco mais mas o pacu das neves também fica vivo dentro do magma algum tempo ó pacu tropical dentro do magma ó a temperatura corporal dele subindo bem rápido e é capaz do pacu das neves suportar mais tempo que ele dentro do magma porque o pacu das neves ele vem com uma temperatura corporal negativa né? tá vendo? a temperatura vai aumentando e aí ele morre quando chega na temperatura limite mas o pacu ele é capaz de sobreviver dentro de qualquer líquido desde que a temperatura corporal dele não ultrapasse seus limites bom acho que a melhor dica que pode se dar fora essa aqui que eu já dei né de você assim que você encontrar um pacu você já começar a alimentar desde que você tenha certeza que é a sua reserva de alga vai ser o suficiente né? aconselho que logo que você iniciar o a sua criação de pacu você esqueça de fazer oxigênio com alga né? você já começa a utilizar eletrólise aí pra fazer oxigênio ou encontre outras maneiras tá? que alimentar os pacus e fazer oxigênio com o desoxigenador é praticamente impossível tá? então é a primeira dica aí é se livrar do desoxigenador o mais rápido possível pra você ter uma boa reserva de alga tá? os ambientes de limo eles tem bastante alga normalmente tá? e fora isso você pode converter o limo em alga tá? através do da refinaria aqui de do destilador de alga né? você pode converter o limo em alga também é uma boa beleza? mas acho que a maior dica que eu posso dar se você quiser realmente gerar o pacu o pacu tropical é fácil né? porque pra você encontrar água poluída a mais de 35 graus você tem dentro da base mesmo você pode fazer um reservatóriozinho lá pra água excedente dos banheiros aqui e você vai ter ali água poluída normalmente em 37 e 39 graus né? que é o resultante aqui do do vaso sanitário né? que ele produz mais que o dobro da água da água que entra nele tá? e aí quando você encontrar o o ambiente frio você rapidamente cria um tanque lá dentro do ambiente frio né? o ideal é que o tanque não seja adiabático né? que o tanque utilize algum material aí que conduza eu tô usando bloco de metal porque eu tô no modo caixa de areia né? mas você pode utilizar qualquer material que conduza aí o a temperatura dentro do ambiente frio aí você coloca lá um um armazenador né? e põe pra trazer o ovo de pacu pra cá aí colocou tá colocando o ovo de pacu ó tá? assim que é colocar o ovo de pacu a primeira coisa que você faz é ou desabilitar pra pôr o ovo de pacu aqui ou então você simplesmente deleta tá? o ovo de pacu vai ficar dentro do ambiente frio tá? a temperatura dele vai ser alterada tá vendo? a temperatura tá caindo porém ele vai nascer com a temperatura corporal alta o mais importante aqui é que o pacu quando ele tá no seu estágio né? de beber aí é que ele fique dentro do um tanque de água é poluída é com a temperatura negativa pra baixar rapidamente a temperatura corporal dele tá? aí você já pode colocar o alimentadorzinho aqui pronto você põe o alimentador coloca lá pra pôr alga e aí ele vai baixar rapidamente essa temperatura corporal dele ó vamos colocar aqui um vamos supor que aquele ovo ali tenha nascido vamos pegar aqui um pacuzinho tá? vou colocar aqui a temperatura corporal do pacuzinho quando ele nasce é de 30 graus mas quando ele entra na água que tá com a temperatura negativa vai abaixando rapidinho a temperatura em menos de um ciclo acho que em menos de dois ciclos ele já tá já na temperatura já ideal pra começar a gerar aí o ovo de de pacu das neves e aí é só você aguardar né? você ir alimentando aguardando é e uma hora ou outra não tem jeito tá? vai ter que nascer um pacu das neves pra você é a maneira mais rápida aí no no início do jogo mas eu acho muito difícil você conseguir um pacu das neves antes de cem ciclos é bem difícil mesmo tá? mas se você conseguir parabéns mas essa aqui é uma maneira rápida aí de você conseguir um um pacu das neves no no early né? no early pro mid game ó tá vendo? já baixou dois graus já a temperatura quanto mais frio tiver o local onde for colocado tá? mais a temperatura dele vai baixar se eu por exemplo aqui ó tá menos 36 graus se eu jogar esse filhote de pacu aqui dentro aqui ó ó eu coloquei ele aqui dentro ele não vai morrer não vai morrer faminto nem nada tá? ele vai continuar se debatendo ali só que a temperatura dele vai abaixar mais rápido ainda tá? então você pode utilizar essa técnica aí pra baixar rápido a temperatura corporal do pacu e depois você pode quebrar o local por exemplo aqui ó e ele vai sair se debatendo e vai cair lá porque você não pode movimentar os pacus até que você tenha plástico tá? porque você precisa da armadura da armadura desculpa da armadilha de peixe pra você poder capturar algum algum peixe tá? fora isso não tem jeito a única maneira é movimentando o ovo ó lá ele caiu já caiu dentro da armadilha aqui ó e aí eu poderia movimentar ele pra algum lugar beleza? acho que essa é a melhor dica que eu posso dar a respeito da criação do pacu das neves ainda aí se tratando de pacu das neves né? que é o mais importante aí o ideal é por que que é o ideal você criar eles dentro de um tanque de água poluída que esteja pelo menos a menos 10 graus porque é importante que a água é deixa eu arrancar esses blocos aqui é importante que a água limpa saia congelada porque senão ela cria uma camada de água porque a água limpa ela é menos densa do que a água poluída né? então ela tende a subir e aí cria uma camadinha de água limpa aqui em cima que é bem ruim de tirar mas se a água tiver pelo menos uns menos 5 menos 10 graus ela sempre vai sair congelada então o que você pode fazer você pode usar o autocoletor tá? se eu uso o autocoletor você coloca dois autocoletor aí você coloca o carregadorzinho eu devia ter colocado mais pra lá né? mas não tem problema você coloca o carregador aqui põe liquidificável no carregador ou pode ser também um armazém tá? é que o armazém ele vai tirar daqui vai ficar por aqui mesmo né? aí você coloca aqui gelo no carregador deixa eu puxar aqui um fio aí ele já começa já a sugar esse gelo e pôr ali pra dentro e aí como é que você faz pra transformar isso em água de volta? você tem duas opções você pode puxar um trilho você pode puxar um trilho pra um local onde esteja mais quente e colocar lá o receptáculo tá? assim ou você pode tá vendo? ó o gelo já tá saindo de lá e aí ele vai começar a ser armazenado lá e e vai parar tá? ou você pode transformar isso aqui num numa maneira cíclica né? pra ficar o tempo inteiro esse gelo se movimentando numa parte onde tem um ar mais quente que aí ele vai ficar trocando temperatura mais rápido e essa água vai começar a condensar condensar não esse gelo vai começar a derreter né? condensar é é vapor ó você faz um tanque por exemplo assim ó e aí em vez de você colocar o o receptáculo vamos deletar isso aqui vai cair o gelo não tem problema aí em vez de você colocar o receptáculo você faz uma uma serpentina de trilho vai fazer com que ele fique trocando temperatura durante mais tempo com o ar em volta e essa água vai derretendo e já vai caindo essa água esse gelo vai derretendo e já vai caindo ali dentro do seu trilho tá? aí pra finalizar aqui você coloca um uma ponte que aí você obriga sempre a manter esse caminho aqui quando você põe a ponte você obriga sempre a manter esse caminho então ele vai dar essa volta inteira tá? ó lá o gelo ele vai trocando temperatura ó vai mudando ó 13.2 ó lá 13.1 até ele chegar na temperatura que ele vai derreter e aí você vai ter um tanque de água limpa que tá sendo produzida pelos pacu das neves vamos dar uma acelerada aqui pra ver o processo ó eu dei uma eu dei uma esquentada aqui no ambiente pra ver que vai tá gerando vapor aqui porque eu esquentei demais mas aí já deu pra entender ó lá vai ó lá vai derretendo o gelo vai fazendo um 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 tanque de água aqui né o problema é que aqui eu coloquei temperatura demais aí tá virando vapor já a água mas não tem problema deu pra deu pra ter uma ideia né do do que fazer depois eu vou fazer um vídeo a respeito do das pontes de transporte dos receptáculos do vou fazer um vídeo sobre logística depois mas por enquanto essa aqui é a melhor dica que eu tenho pra dar de como de como você transformar o gelo em água né o gelo poluído desculpa a água que saiu da água poluída né transformar ela em água de volta água potável já na base e ela vai tá bem mais fria que isso aqui né espero que tenha ficado claro aí espero que eu tenha ajudado né e vamos aguardar aí o próximo tutorial de criaturas beleza é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Se inscreva no canal.